O que é o Salão para Congregação? E o espaço agora aí não é suficiente para abrigar as pessoas, temos insuficiência de cadeiras e pela fé que nós queremos começar a construir aqui um salão para congregação. Então eu faço esse vídeo em forma de apelo para você que assiste e se sente tocado e nos ajudar para contribuir, para nos ajudar para que nós possamos comprar chapa, barotes, mão de obra para os mestres e tudo aquilo que for necessário para o trabalho de Deus. Então, porque não tem sido fácil, tem sido menos uma questão de fé. Então é pela fé que nós vamos começar aqui com esse trabalho porque eu vejo que é uma grande necessidade de a gente agora ter um lugar para congregar. Graças a Deus conseguimos pagar esse espaço sem nenhum problema. Agora o desafio está em construir um salão para abrigar a igreja. E queremos contar com a sua ajuda para nos ajudar nesse sentido, para que o trabalho do Senhor possa ir avante. Que Deus abençoe e contamos consigo. Pai do Senhor irmãos, estou aqui, fala irmão Isaías. Eu estou aqui para apresentar a situação da nossa congregação e a situação que aqui está, o que aqui está a acontecer. Estamos em um período de chuva. Está chover. Essa é a nossa congregação. Ela ainda não está coberta e é feita com bolocos, tijolos de matope. E quando se molha, elas derretem. Derretem e há probabilidade, ou seja, corre maior parte do risco de se destruir aqui por causa das águas. Amém? Por causa de não estar coberto. Então eu estou aqui mostrando os irmãos, pedindo ajuda para que os irmãos possam nos ajudar, para que não seja um trabalho em vão. Então, visto que chegamos muito longe e não temos recursos para podermos cobrir a obra, faltam apenas poucas chapas. Então que os irmãos venham nos ajudar. Essa é a congregação, a casa onde nós nos encontramos para adorar o Senhor nosso Deus. Só que apresentar também aqui as paredes e dizer que está a chover. Está chover, até as paredes estão molhadas, de modo a correr risco também de desabar a casa. E lá dentro tem irmãos orando, no meio, nas águas. Então, irmão, se você puder nos ajudar, esse é o nosso pedido. Por favor, irmão, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Contamos com o teu apoio. Ajuda-nos, irmão, nesse sentido. Entrego tudo nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Começamos agora por reconstruir aquelas partes que haviam desabado por causa de chuva, dia 2 deste mês, oitubro. E foi um grande retrocesso e até que chegamos hoje, que é dia 19 de oitubro. Por insuficiência de recursos e de materiais também, a gente ficou alguns dias, quase um mês parado, mesmo antes de chover. Mas estamos aqui, pela graça de Deus, para dar consiguimento a este trabalho. E agora estão a reerguer as paredes que haviam desabado por causa de chuva do dia 2. E pelas críticas que nós recebemos, que foram muito construtivistas para nós, resolvemos agora optar por usar pilares. E como dá para ver, aqueles paus que estão ali, vão servir de pilar, porque o modelo da construção aqui é de bloco de mochê. Algumas pessoas fizeram confusão, pensaram que nós estivéssemos a usar aqui blocos de cimento e cimento. Pelo contrário, estamos a usar aqui blocos artesanais. Blocos esses que são feitos de mochê e que servem para muitas construções aqui. O que acontece é que esse tipo de bloco, ele é muito inimiga de água. Tipo assim, o que nós temos é de levantar as paredes e cobrir com as chapas de zinco antes que a chuva caia, porque os blocos nunca podem apanhar moio. Quando apanham moio, eles se deteriorizam. Então, no dia 2, nós fomos de surpresa. Por isso que aquelas paredes caíram. Mas também de observar que a paredes não estava tão benção. Os mestres saíram de uma ponta para outra sem colocar pilares. Agora, para melhorar, nós resolvemos colocar pilares, para minimizar essa situação. E apesar de ser um desafiador, apesar de ser um desafio, nós resolvemos reerguer as forças e estamos aqui. Agora, temos um desafio na parte da cobertura, onde resta nos completar o número das chapas. Nós só temos 30 chapas, só nos restam 30 para 5. Também nos restam recursos para acrescentarmos paus, tipo barrotes para a cobertura, para a armação da cobertura. Então, é um desafio esse e nós estamos aqui em apuros, muito apertados mesmo. Porque nosso desejo é de, pelo menos até no final desse mês, nós conseguirmos cobrir, fazermos a cobertura. Pelo menos a cobertura. Daí, com o tempo, a gente pode trabalhar em outras áreas de reboque, de argamassa, de colocar janelas e portas, etc. Mas agora, o desafio maior é de cobrir. Assim que terminarmos de levantar as paredes, não tem sido fácil. Mas agora, o desafio maior é de cobertura. Deus está chamando para a guerra. Chegou a hora da igreja se levantar e mostrar aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando para a guerra. Deus está mandando que saiamos Atenderemos aos amados do Senhor Tomaremos as almas que Ele nos preparou Você e eu somos o povo Você e eu separados Para mostrar as grandezas do Senhor Para tomar a terra que Ele nos entregou Você e eu somos o povo Você e eu separados Para mostrar as grandezas do Senhor Para tomar a terra que Ele nos entregou Deus está chamando para a terra Deus está mandando que saiamos Atenderemos aos amados do Senhor Tomaremos as almas que Ele nos preparou Você e eu somos o povo Você e eu separados Para mostrar as grandezas do Senhor Para tomar a terra que Ele nos entregou Você e eu somos o povo Você e eu separados Para mostrar as grandezas do Senhor Para tomar a terra que Ele nos entregou Você e eu somos o Senhor Você e eu somos o povo Você e eu somos o povo Você e eu somos o povo Para mostrar as grandezas do Senhor Para tomar a terra que Ele nos entregou Você e eu somos o povo